Essa ponta de asa, alguns aviões tem ela virada pra cima, alguns aviões não tem. O que é isso daqui? Vamos falar um pouquinho sobre o winglet. Antes de começar o vídeo e explicar sobre isso daqui, já entra na lojinha do Aero pra ver as novas camisetas e também me segue lá no Instagram. O pessoal que me segue no Instagram já soube o que a gente veio fazer aqui, já foi acompanhando. É bem legal, tô deixando aqui, ó, arroba programa Aero. Fala pessoal do Aero, tudo bem? Hoje eu tô aqui no centro de manutenção da Azul com esse Embraer 195 pra falar um pouquinho dessa ponta de asa virada pra cima. Isso aqui é chamado de winglet. O que é o winglet e pra que ele serve? O winglet é um componente aerodinâmico que ajuda a diminuir o arrasto induzido da asa. Vamos traduzir. A sustentação é gerada pela asa por uma diferença de pressão entre o intradorso e o extradorso. O intradorso é a parte de baixo da asa, o extradorso é a parte de cima da asa. Então a pressão no intradorso vai ser maior do que a pressão no extradorso, o que vai fazer com que essa asa suba, né? Gere a sustentação. A natureza, ela vai tender a preencher a baixa pressão com a alta pressão. Ela vai tender a equalizar essas pressões. Como a gente tá falando que a pressão da parte de cima da asa, do extradorso, é menor do que a do intradorso, a parte de baixo da asa, quando essa asa passa, a pressão de baixo vai tentar entrar na pressão de cima pra equalizar as duas pressões. Isso gera um vórtice. E esse vórtice gera o chamado arrasto induzido, que é o resultado justamente da atuação dessa asa no vento, resumindo e simplificando da maior forma possível. Onde a asa passar, ao mesmo tempo que ela gera sustentação, ela também gera arrasto. Esse arrasto é prejudicial pro avião, prejudicial pro rendimento dessa asa. Todo esse vórtice que vai acontecendo, né? Essa pressão que vai sendo equalizada, ela vai terminar aqui na ponta da asa. Então na ponta da asa que vai ser gerado esse vórtice. O winglet entra aonde nessa história toda? Pra evitar que esse vórtice se forme nessa ponta da asa, eles fizeram essa parte levantada na ponta da asa, porque esse vórtice, ele não vai conseguir morrer aqui. Ele vai subir até a ponta dessa asa. E ele vai ficar bem menor, ele vai diminuir muito esse vórtice, diminuindo muito o arrasto induzido. Então basicamente essa peça, ela tá aqui na asa pra diminuir o arrasto induzido e aumentar a eficiência aerodinâmica dessa asa. Esse arrasto, ele resulta em uma perda de sustentação, um aumento de ruído, um aumento de vibração. E também esse arrasto aumenta o consumo de combustível, porque vai exigir mais força ali do motor pra deslocar esse avião pra que essa asa tenha uma eficiência. Existem aviões modernos, como o Embraer E2, né? A família do E2, ou o Boeing 787, por exemplo, que não tem mais o winglet, né? Mas ele tem uma outra estrutura, como a asa, ela é mais arcada e ela tem a ponta dela inclinada pra trás, sim. O que tem uma eficiência, traz uma eficiência tão boa quanto o winglet. Outros aviões modernos, como o Airbus A350, tem um outro tipo de winglet, chamado sharklet, que não é uma aba tão levantada, ela tem mais uma curva, uma asa com a pontinha mais curvada, que aí também traz uma eficiência muito boa. Não sabe explicar ainda qual que é mais eficiente, se é a asa do 787, se é a asa do A350, mas a verdade é que esses aviões são modernos e os engenheiros chegaram nesse desenho de asa que traz muita eficiência. Esse nome sharklet, na verdade, é um nome que a Airbus deu pra esse tipo de winglet, que é a continuação da asa, mas na Boeing, por exemplo, eles usam isso como chamado blended winglet. O blended, que é tipo misturado, né? Então seria winglet misturado com a asa. Quer dizer, é o que eu falei, não tem um canto vivo, não é uma peça extra, é uma continuação da asa, como é o caso desse avião aqui do Embraer 195. Em aviões que fazem trechos mais curtos, por exemplo, um ATR, que não tem winglet, a presença do winglet já não faria tanta diferença. Por quê? Porque isso aqui é uma estrutura a mais na asa, gera peso, né? O winglet é pesado. Não só o peso do winglet em si, mas uma asa que tem winglet, ela tem que ter uma estrutura maior do que uma asa sem winglet. Então, às vezes, esse excesso de peso não vale a pena ter winglet por conta de consumo de combustível, porque uma coisa anula a outra. Além da estrutura da asa ser maior para sustentar o peso na ponta da asa, o winglet está funcionando aqui como uma deriva. Então, isso aqui pode gerar um torque na asa, por isso que ela tem que ser mais estruturada, porque senão o winglet na ponta de uma asa não estruturada pode entortar a asa por conta desse efeito aerodinâmico do próprio winglet. Então, por isso que depende do projeto, depende do avião, depende da aplicação daquele avião. Por exemplo, um avião como um Airbus A320, que tem um tipo de winglet lá bem pequenininho, aquilo lá é uma peça extra colocada na ponta da asa, que a Airbus, naquele projeto, viu que seria mais eficiente, uma peça mais leve, não um winglet tão grande, para aquele tipo de voo, que anularia um pouco aí o vórtice, diminuiria o vórtice, diminuiria o arrasto induzido, mas aquela estruturinha pequena na ponta da asa não comprometeria muito o peso. Esse é um caso. Existem outros tipos de winglets, como eu falei, o Sharklet, e tem também o Split Scimitar. O Split Scimitar é o tipo de winglet do Boeing 737 MAX, que ele tem essa parte do winglet para cima e também um pedacinho do winglet para baixo. Então, a presença do winglet vai fazer mais diferença em voos mais longos, onde esse consumo de combustível vai ser mais justificável tendo o winglet. Por isso que aviões menores e aviões que fazem voos mais curtos ou que voam mais devagar não tem o winglet. Mas, por exemplo, um planador, que é um avião que precisa eliminar o máximo possível do arrasto induzido, porque ele não tem motor para ajudar ele a planar mais longe, ele tem uma asa bem comprida, que gera mais sustentação, e essa asa comprida tem um arrasto induzido menor, e o planador tem o winglet justamente para diminuir também esse arrasto induzido, esse vórtice na ponta de asa. E como é que surgiu? De onde veio essa ideia? Essa ideia começou em meados dos anos 70, principalmente com a crise do combustível, a crise internacional do combustível, onde os fabricantes de aeronaves precisavam começar a ver uma forma de economizar combustível. E aí os engenheiros chegaram nessa estrutura observando pássaros, eles conseguiram chegar nessa conclusão que o winglet seria uma boa solução. Agora, existe um outro tipo de winglet que é bem interessante, que é o folding winglet, que é como o do novo Boeing 777X, que é o que a ponta da asa dobra para cima ou ela fica na posição da asa. Esse conceito de folding winglet não é novo, isso já foi usado no passado, principalmente por aviões caças para poder caber no porta-aviões. Basicamente, é um winglet que ele fica dobrado para cima quando a aeronave está no chão e quando ela vai decolar, o winglet ele dobra para baixo, estendendo o tamanho da asa e não tem winglet em voo. Isso faz com que a asa seja mais comprida e ela também tem aquele mesmo conceito do Boeing 787, que ela é curvada para trás para poder também ter esse efeito de diminuição do arrasto induzido. Agora, por que a Boeing fez um avião que dobra as asas? Não era só manter a asa aberta ali que já ia dar o efeito? Esse novo Boeing 777, ele vai manter a mesma categoria do Boeing 777-300ER, que é uma categoria menor do que o Boeing 747 ou Airbus A380. Por que que isso importa? A envergadura do Boeing 777 atual é de 64,8 metros. Se eles aumentam muito essa envergadura, como é o caso do novo 777 com a winglet baixada para voo, ele já entra numa outra categoria. E aí os aeroportos que o 777 atual opera já vão ter que mudar a estrutura ou o novo 777 não vai poder operar da mesma forma. Então, para manter a mesma envergadura do modelo anterior, a Boeing resolveu fazer esse folding winglet para que ela suba, para que com ela para cima a envergadura fique exatamente igual e ele possa operar exatamente da mesma forma que o modelo anterior opera. Então, o Boeing 777 é de categoria Eco e o A380 e o 747 é de categoria Fox. Então, muda essa categoria, consequentemente, muda a estrutura do aeroporto. O folding winglet demora 20 segundos para subir e para descer e ele só pode subir em solo. Em voo, ele não tem, ele tem vários parâmetros de segurança, várias redundâncias que evitam que ele suba, que os winglets subam durante o voo. Depois que o avião pousou, que ele livrou a taxiway, aí, para poder taxiar dentro do espaço, ele vai subir e isso é comandado pelo piloto. Porém, em voo, mesmo que o piloto quiser, ele não vai conseguir fazer com que o winglet suba. Mas mesmo que isso venha a acontecer, isso não vai comprometer o voo do avião. Em termos práticos, esse novo folding winglet do 777 aumentou a envergadura do avião em 7 metros, enquanto ele está em voo. Compromete a segurança do voo ter ou não ter winglet? Não. Isso não tem nada a ver com a segurança do avião, ter ou não ter. Isso é questão aerodinâmica para diminuir o consumo de combustível, aumentar a eficiência do avião. Então agora você já sabe, a próxima vez que você entrar no avião, você vê a pontinha da asa virada para cima, você vai ver que ela não é tão pequena assim. Já dá para ter uma ideia de como isso daqui funciona e por que que isso está aqui. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, principalmente aqueles que falam que tem uma ideia de querer saber mais sobre aviação ou quem tem medo de voar. E se você não deu o like ainda, já deixa o like e até o próximo.